É vergonha cara, eu não sei na casa, eu não sei como que é que faz, faz pose Faz pose, tira a foto, pose, tira a foto, pose É movie, tá? Você viu que era o filme? Não, você viu que era o filme? É movie ou é filme? É movie ou é filme? Ele falou filme É movie ou é filme? É movie ou é filme? É movie ou é filme? Deo É, Marco, meu Coração também é É a foto 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 É o aparelho Aparelho É o aparelho Obrigado De nada Ah maluco